Sim! Bora lá então para mais um vídeo aqui no canal Apple Sync Brasil, seja muito bem-vindo, muito prazer, meu nome é Tony Junior e hoje eu vou falar para você sobre esse produto que eu adquiri aqui da Samsung, é uma Power Bank, uma bateria para carregamento de smartphone, de outros produtos aí que precise de bateria, é uma bateria, simplesmente uma fast charge, uma bateria e um pack de bateria, 10.000 mAh, 15W, Type-C, Dual USB Port, então tem duas portas USB, produto aqui da Samsung, nunca fui de esconder para ninguém que eu não gosto de smartphones da Samsung, mas isso não vem ao caso, isso aqui é referente a uma bateria de carregamento, então para você que tem iPhone que acaba a bateria rápido, que vive reclamando sobre carregamento, sobre bateria de iPhone, a solução é isso aqui, aqui ó, né, bateria acima de 80% aí, saúde da bateria, e se você vai sair, se você vai ficar afastado de um carregador, de uma tomada, ou se porventura você não levou o carregador, compra essa parada aqui que tá resolvido, e não para de nem blá 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 com bateria ruim, com bateria acabando rápido, que isso aqui soluciona, ajuda a sua vida, ajuda o seu dia a dia, o seu cotidiano aí. Vamos tirar aqui o produto, pesadinho, produto bem acabado, não sei se aqui é plástico ou alumínio, parece ser um alumínio, se for plástico tá muito bem acabado, 10.000 Fast Charge, aqui nós não temos nada no seu selo da Anatel e algumas informações, e aqui nós temos duas saídas USB, mais uma entrada Type-C, e um botãozinho, provavelmente aqui para ligar e desligar, aqui o Fast Charge, né, a bateria aqui, o carregador de baterias. Beleza? Então vamos ver aqui dentro da caixinha o que mais nós temos aqui, vem um cabinho, vamos ver se eu consigo tirar ele aqui, aqui vem um manualzinho básico, papelada, cara, como é que eu vou tirar esse cabo daqui, cara? Vamos lá, sai cabinho, sai cabinho, tá vindo, aí ó, pronto. Cabinho aqui pequeno, bem compacto, cabinho micro USB Type-C, eu até utilizo o outro aqui, um preto, que é do mesmo, do produto aqui do, do fonezinho Bluetooth aqui, da Samsung. Vou até trocar, vou usar esse branquinho aqui pequeno, que é bem mais compacto, que é para carregar aqui o, o fone de ouvido, a entrada também é a mesma, o USB-C, aí já dá para conectar aqui, ó, conecta aqui e seja feliz. Mesma coisa aqui, para o carregamento Fast Charge aqui, do carregador de bateria, né, carregador de smartphone. Conectei aqui, já era abraço. Então vamos conectar ele aqui, ó, quando ele está carregando, ele tem uns LEDs informativos, indica ali que está fazendo o carregamento, né, da bateria. Quando estiver totalmente cheio, os 10.000 mAh, aí já está indicando que está pronto para uso, ou na verdade ele já está pronto para uso aqui mesmo, né, só que não está totalmente carregado. Beleza? Então é isso aí, produtinho básico aqui, eu decidi fazer esse vídeozinho mostrando para você. Vou colocar o link na descrição do vídeo aí, peguei numa oferta. Sempre é bom estar conferindo aí as ofertas para você pegar num ótimo preço. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado deste vídeo. Tamo junto, é só o começo, paz. E até o próximo vídeo. Valeu! Fui! Fui!